Olá, o Ponto de Vista de hoje vai falar sobre a questão dos refugiados e dos imigrantes aqui em Campinas. E eu recebo aqui no estúdio o Lino Azevedo, que é especialista em gestão de políticas sociais. Bem-vindo, Lino. Obrigado. E a Maria do Carmo, que é uma educadora social. Bem-vindo, Maria. Para a gente começar, acho que o Lino pode começar respondendo, depois a Maria complementa. Por que Campinas tem refugiados e imigrantes? Por que eles buscam Campinas? Bom, em primeiro lugar, eu poderia até falar da diferenciação entre imigrante e imigrante e refugiado. A imigração é movimento de pessoas, deslocamento de pessoas no espaço físico, em regiões. Pode ser tanto interno de um país, de uma cidade, como entre países. Já a imigração é pessoas que vêm de fora. Na perspectiva, por exemplo, do Brasil, são pessoas que vêm de fora para cá. E a imigração é a pessoa que sai daqui e vai para lá, vai para outro lugar. Então, nós temos imigrantes de várias classificações, a gente poderia dizer assim. Dentro deles, nós temos os refugiados. Os refugiados, eles são imigrantes que vieram para o nosso país porque tiveram algum tipo de pressão, de perseguição. Pode ser perseguição política, étnica, social, religiosa, guerra. Então, por algum motivo, ele foi obrigado a se deslocar. E muitos deles estão vindo para o Brasil. Nós temos tendo, ultimamente, devido às guerras no Oriente Médio, um deslocamento muito grande de pessoas, nunca visto desde a Segunda Guerra Mundial. Então, nós temos acampamentos de refugiados, com muitas pessoas, exigindo, assim, um atendimento humanitário muito grande, que inicialmente está sendo prestado pela ONU. E muitos desses refugiados, eles acabam vindo para o Brasil. E o Brasil tem se mostrado um país muito acolhedor. Não só em termos de legislação, que o Brasil é signatário de mandatos internacionais, de cartas internacionais de acolhimento ao refugiado, com espírito humanitário, com espírito acolhedor. E o Brasil tem acolhido refugiados, inclusive refugiados de guerra. E dentro do Brasil, São Paulo é um polo bastante cobiçado, visto pelo refugiado, pelas oportunidades, pela própria estrutura do Estado. E dentro do Estado de São Paulo, Campinas também se apresenta como uma oportunidade, uma opção bastante importante, porque ela tem uma estrutura acolhedora, tem um mercado de trabalho. E eu acho que o capital, nesse sentido, melhor que a gente tem é o capital humano. Fora do ar, antes da gente começar, Maria, você estava falando sobre as nacionalidades. Quais as nacionalidades que a gente tem aqui em Campinas? Bom, eu trabalho basicamente com os árabes. Nós temos sírios, alguns iraquianos, poucos ainda, mas espera-se bastante, libaneses, líbios e nessa parte de muçulmanos também, algumas pessoas da África Central e de Gana. Mas aí a gente também tem pessoas daqui da América Latina. Também temos pessoas da América Latina. Aí nós temos bolivianos, colombianos, venezuelanos e os haitianos, e os haitianos que estão vindo, que foram os primeiros a começar a chegar e são em maior quantidade. Nesse momento, em Sírios, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, nós temos cerca de 1.600. A maioria deles são atendidos em São Paulo e os que vêm para cá, a gente tenta dar o mesmo atendimento. Mas nesse momento, São Paulo é que está sendo a porta de entrada pela estrutura que eles armaram lá, através da ONU e da Cáritas. Então eles já chegam no aeroporto, já saem com o documento da Polícia Federal, já são acolhidos na Cáritas para conseguir a carteira de trabalho, o CPF, e tentar começar. A partir daí, eu pego a partir daí. Mas antes, no país deles, geralmente eles procuram a ONU ou alguma embaixada? Eles procuram a ONU ou alguma embaixada, geralmente a embaixada do Brasil, que eles já sabem que vão conseguir, porque não são todas as embaixadas, eles têm, principalmente o Oriente Médio, tem muita dificuldade em entrar nos países europeus, no leste europeu já com um pouco mais de facilidade, mas na Europa eles estão dificultando um pouco o visto, e o Brasil, eles sabem que está com essa política de... Mas esse processo, ONU, embaixada, é mais no caso de refugiados de guerra, no caso dos imigrantes, a gente tem muito imigrante ilegal, né? Tem. E como é que é? Tem números, Lino, a gente não tem dados gerais, mas você tem uma média de número de refugiados, de imigrantes que entram, como eles entram, esses imigrantes ilegais? Então, a gente está focado, principalmente agora, na questão dos refugiados de guerra, né? Foi isso que nos motivou aí e chamou a nossa atenção para estar atuando e criando um sistema institucionalizado e regulamentado para atendimento dessas pessoas. Então, números genéricos assim, eu não tenho. Agora, a questão dos refugiados é um outro problema, é esse levantamento, porque muitas vezes eles veem um deslocamento interno no país, porque na medida que ele recebe o visto de refugiado, ele tem plenos direitos do cidadão brasileiro. Então, direitos a serviços públicos, né? A deslocamento, arrumar emprego, então o deslocamento dele é livre. Então, aqui em Campinas, por exemplo, nós temos tendo uma certa dificuldade de levantar um número. A gente precisa ter uma metodologia, inclusive, bem específica para fazer isso, porque muitas vezes, quando você busca abordar uma pessoa que está refugiada, ela vem com muita, muito machucada psicologicamente, muita batida e com muito medo, às vezes. Então, ela procura, muitas vezes, não se expor. Então, o fato de você ir e buscar fazer um levantamento para ela pode significar alguma coisa que ela receia. Uma ameaça, exatamente. Daí, a gente está tendo essa dificuldade de fazer esse levantamento. Maria, você trabalha mais com muçulmanos e o pessoal do Oriente Médio. Qual que é a situação que eles chegam? Eles chegam em famílias? Eles chegam sozinhos, casais? Eles chegam, uma boa parte chega em família, que é justamente o interesse pelo agravamento da situação, os maridos querem trazer. Mas também chegam muitos homens sozinhos, que deixam as mulheres em regiões que antes estavam mais seguras. Por exemplo, eu tenho vários homens aqui sozinhos que deixaram esposa e filhos na Turquia, que naquele momento era um local seguro. Agora já não é mais. Então, esse trazer a família também é uma preocupação muito grande, porque eles não têm o dinheiro da passagem. Para essas famílias agora, nesse momento, com a situação que está lá, se deslocarem até acampamentos de refugiados para conseguirem apoio, já está uma situação mais difícil. Então, esse já é um problema que ainda tormenta mais a vida dessas pessoas. Mas, geralmente, eles chegam em família. Em São Paulo, chegou bastante mulheres viúvas com filhos, que algum parente assumiu a viagem e vieram para cá com elas. E o Brasil ajuda em alguma coisa financeiramente, tanto em passagem quanto hospedagem por um tempo ou não? Aqui em Campinas tem alguma ajuda ou não? É. A Caritas dá uma ajuda financeira, fazem o possível. É uma instituição maravilhosa que atende indiscriminadamente, que a gente só tem que elogiar, mas não é suficiente. Eles têm que trabalhar, geralmente para subemprego. Muitos deles, principalmente os vindos da Síria e do Iraque, eles são graduados, mas vão precisar revalidar os diplomas, não vão conseguir o emprego. Tem uma dificuldade imensa com a língua, no caso do povo árabe, a dificuldade com a língua é muito grande. Para os haitianos já é mais fácil, porque falam francês. Durante a Copa, nós tivemos muitas pessoas que vieram aí da África, mesmo muçulmanos ou não muçulmanos. Vieram da África para a Copa e ficaram aqui. Esses se deslocaram para o sul, para o Paraná e para o Rio Grande do Sul, pela facilidade de conseguir a documentação junto à Polícia Federal. São dois locais mais fáceis, São Paulo e o Rio Grande do Sul. Mas depois eles começam a se deslocar pelo sul do país. E a ajuda financeira realmente para eles não é suficiente, é por muito pouco tempo, não tem um auxílio moradia, famílias muçulmanas acabam recolhendo, ou mesmo árabes cristãos também acabam recolhendo, porque aqui as situações são diferentes. E eles começam a lutar por emprego, a principal preocupação deles é o emprego para sustentar a família ou para juntar dinheiro para trazer os que ficaram. Então você não tem um atendimento assim, que você diga, não, a gente pode deixar. Aí depende dos cuidadores, que a gente chama de guardiãs, cada pessoa vai pegando uma família, duas, três, conforme vai conseguindo. Mas o refugiado ou o imigrante, ele já não vem com esse cuidador certo. Ele encontra aqui. Não, 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 ele encontra aqui, no caso dos muçulmanos, que é o que eu lido e onde eu tenho a experiência. Geralmente eles chegam em Guarulhos, a própria Polícia Federal encaminha para as mesquitas de São Paulo, que já estão superlotadas, e essas mesquitas fazem o encaminhamento. Aí eles vão para o Caritas, que fornece toda essa parte da documentação, pós-entrada, porque a entrada já é na Polícia Federal, onde eles recebem o protocolo, que depois vai ser trocado pelo Registro Nacional de Estrangeiros, uma carteira de identidade para eles. E no Acnur e na Caritas eles conseguem carteira de trabalho, CPF, e daí para frente eles procuram os seus pares para as próprias mesquitas, as famílias muçulmanas, para poder, outras pessoas também que se dedicam a isso, para poder dar continuidade a essa vida. O principal problema é a moradia e o emprego. Lino, o principal problema, o outro problema também é a língua. Aqui em Campinas, por exemplo, que é no caso que a gente está falando mais, existem serviços públicos que tenham pessoas que consigam se comunicar com esses imigrantes, esses refugiados? Então, isso que a Maria do Carmo estava falando, e a gente estava comentando aqui, é um processo bem complexo. Porque quando o refugiado vem, o mesmo imigrante, ele encontra uma série de fatores que precisam ser adaptados. Então, tem a questão da cultura, tem a questão de condições financeiras, moradia, trabalho, educação, questão de banco, são vários tópicos que devem ser tratados de forma sistêmica. A questão da língua é uma questão importantíssima, uma das fundamentais. porque alguns imigrantes que têm uma raiz da língua linguística parecida com a nossa ou igual a nossa, a mesma raiz, têm uma maior facilidade de estar se comunicando. No caso dos árabes, por exemplo, é um outro paradigma. Então, além de ter a questão cultural, que também exige uma adaptação, às vezes bem radical, porque são culturas bem diferentes, a questão da língua é um fator importantíssimo nesse processo. Ainda a gente não tem isso. Aqui, alguma coisa... Serviço especializado. É, e sistematizado. É justamente isso que a gente quer. Não só na questão da língua, mas na questão da inclusão social, na questão de orientação, aonde ir ao médico, como buscar emprego, aonde que tem os lugares que eles possam estar sendo orientados e sendo acolhidos na necessidade dele naquele momento. Então, é essa proposta que nós estamos desenvolvendo, que é criar um protocolo que concilie todas as políticas públicas que a gente tem, e talvez, quem sabe, criar outras novas, para o acolhimento específico desse público. Tá, Joia. A gente está falando do ponto de vista sobre refugiados e imigrantes, principalmente aqui em Campinas, e a gente volta já já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença. E essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Voltamos com o Ponto de Vista, falando sobre a questão dos refugiados e dos imigrantes, principalmente aqui em Campinas. Eu estou conversando com o Lino Azevedo e com a Maria do Carmo. A gente estava conversando agora, durante o intervalo, sobre a questão da chegada deles aqui e dos atendimentos. Anteriormente a gente estava falando principalmente dos atendimentos referentes à língua e tudo mais, mas você me falou no intervalo, Maria, sobre a questão da saúde. Como é que é? Eu acho que a estrutura melhor está dentro da área da saúde. Eu tive muita facilidade com eles para colocá-los dentro de postos de saúde. Existe na Unicamp toda uma estrutura já para lidar com algumas doenças que eles não têm imunidade ou doenças que eles podem trazer e não serem conhecidas aqui. Então o posto de saúde faz essa identificação de algum problema diferente que haja, encaminha para a Unicamp. A Unicamp tem toda uma estrutura para isso, para fazer essas identificações, para fazer esses exames. Então a área de saúde eu estou vendo muito bem estruturada e um acolhimento muito bom. Encaminhamento, nenhuma dificuldade para fazer o cadastro, nenhuma dificuldade para ver o andamento. Se é uma urgência, eles são colocados nessa área de saúde, não tem o que falar. Agora, nas outras áreas, de uma assistência mais social, de uma ajuda onde eles possam procurar. Como eu procuro emprego? Como que eu vou, por exemplo, no caso deles irem no PAT? Ninguém vai falar a língua deles. Então, esse ponto também é muito importante, do emprego, porque existe também, além do preconceito com religião, com língua, que a gente pode tratar mais, aprofundar mais depois, existe aquele medo de quem está aqui no Brasil perder o emprego e eles têm essa dificuldade de arrumar emprego. Eles não conseguem tanto se comunicar como saber onde procurar. Como é que é isso, Leandro? Então, essa questão do emprego é bem relevante, porque existe uma... E algumas pessoas podem, a princípio, pensar assim, nossa, eles vão tirar o emprego do brasileiro. Então, essa é uma forma de pensar, baseada num modelo que a pessoa tem dentro dela. A gente poderia desconstruir esse modelo, porque quanto mais gente a gente tiver, e gente com culturas diferentes, que vai gerar um enriquecimento cultural, nesse entrechoque de culturas, vai provocar uma adaptação, porque a inclusão social é uma via de duas mãos. Ela tanto requer do imigrante que está chegando uma adaptação na nossa cultura, na nossa sociedade, como também nós em relação ao acolhimento dessa pessoa. Então, é uma via de duas mãos. E isso envolve essa questão do trabalho, que também vai trazer coisas ricas para o nosso trabalho, para o nosso mercado de trabalho. E muitos deles têm formação também. Muitos deles têm formação, exatamente. Então, nós temos um exemplo aí, de um amigo aí da Síria, que está montando um restaurante e está gerando emprego. Então, esse olhar, eu penso que a gente deve olhar como assim, é um capital humano que está chegando. Nós estamos enriquecendo e não dividindo, e não competindo em relação ao mercado de trabalho. Eu acho que a gente, olhando dessa forma, a gente pode promover o mercado de trabalho, enriquecer e ampliar ele. Maria, você tinha falado que quando eles chegam, eles têm vários trâmites, como bancos, documentos, essas coisas. Qual que é a questão financeira deles? Como que eles chegam? Eles conseguem trazer alguma coisa que eles tinham ou não? Não. Por exemplo, no caso da família que eu sou guardiã, que eu trabalho mais, ele era engenheiro, tinha uma empresa de fabricar elevadores, que fornecia para todo o Oriente Médio, para Arábia, Emirados. E de uma hora para outra, ele viu a empresa, que já não conseguia mais transitar na rua, aí teve os bombardeios, os guerrilheiros dentro da pequena de Alepo, que hoje já nem mais faz parte da Síria, teoricamente, porque já é um local invadido. É pelo Estado Islâmico? Pelo Estado Islâmico. E eles aguentaram dois anos, mas com a proximidade do Estado Islâmico, eles foram para o Líbano e do Líbano vieram para cá. Sem nada. Eles perderam tudo. Tudo ficou para trás. Eles saíram com a roupa do corpo e duas malas. E os documentos que eles puderam ter. O menino está fazendo faculdade, estava no primeiro ano de engenharia lá, numa universidade particular, que foi completamente destruída, destruída e incendiada, porque não havia concordância com a maneira como ela funcionava antes dessa invasão. E ele tem a documentação, e eu estou tendo dificuldade para colocar ele na faculdade por causa do vestibular. Mas ele já tem o primeiro ano de faculdade. E isso acontece muito com os haitianos também. Você tem haitianos que estão em terceiro ano de faculdade e que chegam aqui e têm muita dificuldade para continuar o curso. E isso é desanimador para eles. A revalidação dos diplomas é outro problema. É muito difícil eles revalidarem os diplomas. Uma das filhas dessa família é médica formada. Ela está tendo uma dificuldade imensa para revalidar o diploma dela. Ela vai ter que fazer uma prova de português em abril, para depois disso poder fazer mais um curso, para depois poder revalidar. Então, eles vão encontrando obstáculos que eu acho que podiam ser superados de outra forma, com um pouco mais de rapidez. Tanto para que essas pessoas sejam integradas e ajudem o Brasil, como para que não haja esse desânimo e esse peso a mais do que eles trazem dentro deles. Eles chegam aqui e começam do zero. É, aqui é como uma questão de nascer de novo. O passado fica para trás e eles chegam aqui sem saber o que vai ser do futuro. E essa é uma questão que daqui a alguns meses a gente vai ter que trabalhar. Porque é um estresse que ainda não está aparecendo, porque vai se sobrepondo, eles chegam sem nada e tem que rapidamente encontrar alguma coisa que deixe eles sobreviverem. E eu acho que um pouco mais para frente nós vamos ter o problema dessa sobrecarga que eles tiveram e de como isso vai explodir neles, né? Porque eles perdem tudo. O refugiado de guerra, ele chega aqui sem nada. Porque geralmente é uma fuga rápida. E, Lino, dentro dessa questão, quais as políticas públicas, principalmente a partir dos municípios, que recebem esses refugiados e imigrantes, quais as políticas que devem começar a ser tratadas, essas coisas discutidas, implantadas? Olha, nós estamos aqui discutindo em Campinas, através da Secretaria de Cidadania e Inclusão Social, através aqui da Câmara dos Vereadores, como o vereador Jorge da Farmácia, que está muito sensibilizado e empenhado também nessa questão, de tratar de todos os aspectos. Essa que é a grande, eu acho, sacada desse acolhimento em termos de política pública. Não basta você olhar um viés e trabalhar esse viés. Você tem que trabalhar todos os viéses ao mesmo tempo. Então, por exemplo, essa questão que a Maria do Carmo está levantando, a questão psicológica, é uma das coisas que a gente tem que acompanhar, ou deve acompanhar. Deve pertencer esse plano de ação, essa política pública. Nós temos experiências em outras cidades de criação de centro de referência do imigrante, que nós estamos caminhando, pensando também nesse modelo, que é importante para a pessoa que vem para cá, que não conhece nada, ela tem um ponto concreto de referência. E, a partir dali, ele esteja estruturado para fazer os encaminhamentos. E esses encaminhamentos que sejam articulados previamente, articulados sistematicamente em termos de política pública. Então, ele vem atendido por esse centro de referência, ele vai ter todo o trabalho que ele precisa, todo o acompanhamento, para que ele possa adaptar à nossa sociedade. E é nesse sentido que a gente está trabalhando. O centro seria o primeiro passo, então, para a implantação de políticas públicas, de acordo com a necessidade deles? Então, acho que é um dos passos. Não sei se seria o primeiro, o segundo, mas eu acho que é um aspecto que a gente tem considerado importante nas conversas, nos grupos de trabalho que a gente tem criado para estar desenvolvendo isso. Então, a prefeitura está muito atenta e preocupada, preocupada no sentido de cuidar dessa situação, porque, como Maria do Carmo disse, também tem uma outra questão. Se a gente não cuidar agora, isso vai acabando gerando consequências, que a gente não quer evitar. Por exemplo, gerar moradores de rua. A gente não tem controle, não tem nenhuma informação sobre essas pessoas, para que a gente possa... Não tem nenhum registro de que hajam moradores de rua que sejam de outros países aqui em Campinas? Eu desconheço, eu desconheço. Ainda acho que a gente não tem. Parece que São Paulo já estamos tendo esse tipo de problema. Mas o importante é que eu acho que a gente está atento a isso e está procurando uma forma de dar uma solução e um atendimento, e bem com esse viés humanitário. Eu acho que isso está sendo bem interessante na visão das pessoas aqui, principalmente aqui de Campinas. É porque essa inclusão também diminui o preconceito, que a gente já citou um pouco, principalmente da língua e em relação ao emprego. Como é que é aqui em Campinas, Maria? A população tem muito preconceito com esse pessoal? Olha, primeiro eu queria dizer que eu acho particularmente que o centro de referência é fundamental. Porque essas pessoas acabam dependendo de outro indivíduo. Quer dizer, eu cuido de uma família. Nesse aspecto, eu tenho que cuidar de todos os problemas dessa família. Havendo um centro de referência, eles não dependem de uma pessoa. Eles têm uma estrutura que dê esse socorro, porque enquanto são poucos, e vão ser muitos. Então, eu acho que o centro de referência é uma coisa, é o primeiro passo, é o que a prefeitura tem mais que se preocupar em fazer mesmo. Na sua outra pergunta. Sobre o preconceito, como é que é a recepção deles aqui em Campinas? Campinas é receptiva nessa parte? Ela é receptiva. Ela tem preconceito, não tem? Ela é receptiva. Algumas pessoas... Tem aquilo de sempre, né? A mulher que usa o véu, cuidado com a mulher bomba. Então, você tem pessoas que moram aqui, que não são os refugiados de guerra, mas que são muçulmanos, que já tiveram problemas em banco, mulheres principalmente pela roupa, porque estão muito cobertas. Então, o guarda quer vistoriar e não é permitido. O que eu tenho visto mais é a brincadeira. É a coisa elevada, mais ou menos, de umas semanas para cá, o preconceito começou a ficar um pouco mais forte com relação à religião. E o véu é uma coisa que é fácil você identificar. Então, algumas pessoas já ouviram algumas outras coisas que não são piadinhas, são coisas mais religiosas mesmo. É um processo que está começando, porque também as pessoas estão começando a chegar muito. Então, hoje você... Isso se acentuou a partir de que mês desse ano? De abril. Março, abril, a demanda começou a aumentar. Tem uma média de quantos entram por mês? Chegam a São Paulo e a Campinas? Não, não sei. Nesse momento, nós temos em São Paulo 1.600 pessoas. E é a tal história, 1.600 pessoas que as mesquitas sabem que existem. Mas muitos chegam e vão para a rua, não procuram, ou porque não sabem, ou porque não tem... O problema da língua é muito importante. Então, se ele chega e chega sozinho, e a maioria chega sozinha, ela consegue o visto, entra no avião e desce em Guarulhos. E a partir daí, ela quer saber, e agora o que eu faço? Como ela desce em Guarulhos e é identificada como vinda do Oriente Médio, ela vai direto para a Polícia Federal. A Polícia Federal, que já sabe dessa proposta do Brasil, de acolher esses refugiados de guerra, já começa a fazer o encaminhamento, dá a primeira documentação e começa o encaminhamento. Mas, saindo dali, eles podem começar a ter problema, que é o que eu gostaria de evitar aqui em Campinas, porque São Paulo está ficando saturado. Eles estão já indo para o Sul, eles já estão indo, já tem cidades no Sul com problemas de mais população, Caxias do Sul está com problemas. E isso também já começa a aumentar o preconceito, porque as pessoas começam a ver mais. Sim, porque aí as pessoas... Exatamente, as pessoas começam a ver mais e isso é um estigma que precisa ser trabalhado, precisa ser entendido. Não se pode... Tudo bem que se julgue o homem ou a mulher, mas não o Islã, porque o Islã não é o que a mídia passa. Infelizmente, notícias, grandes notícias, são as de guerra, são as de Estado Islâmico, são as de bombardeios. Essas notícias vão para a mídia e essas notícias mostram um islâmico que, na realidade, não é o islâmico a maioria. A imensa maioria não é aquilo. Aquilo é um grupo, são vários grupos, que se destacam pelas ações que fazem. Então, é muito importante que o mundo comece a entender melhor o que é o Islã, o que é o muçulmano, outras culturas, porque antes de todo esse problema, vivia-se muito bem cristãos, muçulmanos. Algumas localidades têm problemas históricos, como na África, porque você tem que levar em conta também o costume, o costume da mulher coberta, é um costume milenar, que algumas culturas incorporaram de outra maneira, diferente do Islã, puro, diferente do que está no Alcorão. Então, é uma cultura muito complicada de ser entendida nesse momento, porque é diferente, é nova, está chegando agora, e as primeiras notícias que vieram não foram positivas. Então, a partir do momento que as pessoas começarem a ver o outro lado, eu acho que a gente não vai ter esse problema. Por enquanto, ele ainda é pequeno, e eu espero que ele, de pequeno, diminua para nada. É que a gente continuou falando desse assunto? O ponto de vista de hoje está falando sobre a situação dos refugiados e imigrantes aqui no Brasil. A gente volta daqui a pouco. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença, e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o Ponto de Vista falando sobre a situação de refugiados e imigrantes aqui em Campinas. Maria, a gente estava conversando no intervalo, eu, você e o Lino, sobre direitos e deveres deles aqui no Brasil. O que você pode falar um pouco sobre isso? Principalmente dos refugiados, mas também dos imigrantes. Bom, eles entrando no Brasil e tendo a documentação, os direitos deles são os direitos comuns de qualquer pessoa. Entrando legalmente. São poucas as restrições que eles têm, alguma coisa no campo de política. São poucas as restrições. Passados dois anos, eles podem receber a cidadania definitiva se quiserem. e aí eles têm os direitos, os deveres normais de qualquer brasileiro com as restrições já constitucionais com relação ao estrangeiro. Os direitos, eles têm o direito à educação, à moradia. E no caso do refugiado, ele encontra um problema que, por isso, o centro de referência seria muito interessante. Alguns deles são explorados no trabalho. Então, isso você tem tanto o imigrante ilegal da América do Sul como os haitianos que entraram legalmente e muçulmanos ou africanos que vêm para o Brasil e que são utilizados num trabalho ilegal. Chega a ser trabalho análogo à escravidão? Chega. Nós tivemos um problema com um grupo de muçulmanos que vieram e chegaram em Santos, chegaram de navio e que foram contratados por pessoas na região central do Brasil porque existe o abate de animais, a carne islâmica é um processo diferente. As pessoas, algumas pessoas conhecem isso. E esses homens, eram cerca de 30 ou 35 homens, foram contratados, levados para a região centro-oeste, para uma fazenda, como se fossem trabalhar para fazer o abate halal, que é o abate muçulmano, quando, na realidade, não era nada disso. Mas a polícia, isso foi denunciado, a polícia federal recolheu essas pessoas, essas pessoas foram trazidas para São Paulo, mas é um problema que você tem, de trabalho análogo ao escravo ou de trabalho escravo realmente. E isso você tem, tanto com os sul-americanos como com os que agora estão chegando do Oriente ou da África. E os que vêm da África têm mais esse problema, são mais... Eu acho que essa é uma conscientização que o povo brasileiro tem que ser, tem que ter, do respeito a essas pessoas, da inclusão nelas no mercado de trabalho de uma forma justa e legal, porque é uma força de trabalho que pode contribuir muito com o país, principalmente os graduados, que tendo uma facilidade de poder exercer as suas profissões, podem enriquecer o mercado e com a experiência que eles têm, a forma de vida diferente, outro lugar, outra... Eu acho que esse problema dessa fiscalização é uma coisa que precisa começar a ser olhada, porque a demanda vai começar a aumentar e essa exploração pode começar a aumentar também. Lino, qual que é a sua opinião sobre isso? Então, sobre o preconceito, que a gente está falando, eu tenho ouvido, assim, que das pessoas, principalmente do Oriente Médio, que têm... falado que o acolhimento que eles sentem no Brasil é muito diferente de outros lugares do mundo. Então, assim... É melhor? É melhor. A princípio, o brasileiro é muito acolhedor. Ele é muito mais tolerante, aceita mais outros tipos de cultura, aceita o diferente. Acho que a nossa própria formação já é assim. E isso é um valor do brasileiro muito grande. Eu vejo que, às vezes, nós brasileiros costumamos nos depreciar em muitas coisas. E isso é um valor bastante que não é pouco. e, às vezes, a gente não dá valor para esse valor. Mas, evidentemente, tem preconceito. O preconceito existe. Infelizmente, é uma questão do ser humano. Então, nesse sentido, a questão da informação, da promoção de um conhecimento de uma cultura diferente é extremamente importante. Uma conscientização, você está falando da conscientização da população brasileira em geral no acolhimento dessas pessoas. É, das duas. Lembra que eu falei que é uma questão de duas mãos. Então, tanto do... Por exemplo, eu me lembro da primeira vez que eu conheci um pessoal lá da... do Islã e da Síria. Olha, não pode dar beijinho na mulher, não pode dar mão, que é uma coisa para nós extremamente comum. Então, eu me senti meio sem saber o que fazer. Então, imagine eles também. É uma coisa totalmente diferente. então é um aprendizado, é um aprendizado mútuo. Então, para que a gente também não receba uma cultura diferente, às vezes muito diferente, de forma intolerante, de forma preconceituosa e crítica, o conhecimento, saber por que se aprofundar um pouco mais na cultura do outro, isso aí é importante, porque eu penso que é uma das formas a gente diminuir e dirimir esse preconceito que infelizmente existe. Lino, você também tinha me falado antes da gente começar a gravar sobre a cultura da paz, para a gente evitar que a violência que existe no Brasil, principalmente em determinados locais, acabe afetando esses estrangeiros que estão aqui e acabe até se acumulando e juntando. Como é que é isso? É bacana. A gente está aqui em Campinas envolvendo um movimento pela cultura de paz. Inclusive, na prefeitura de Campinas, na cidade de Campinas, nós estamos criando o Conselho Municipal de Cultura de Paz. Então, essa cultura não é só uma cultura externa, uma cultura, uma expressão da cultura coletiva, individual e coletiva. Também é uma cultura interna. Então, são valores, procedimentos, conhecimentos que geram uma cultura interna. E essa cultura interna, acompanhando e observando a história da humanidade, ela é mais uma cultura violenta do que uma cultura de paz. Então, a gente aprender a lidar com os conflitos de forma pacífica é uma forma de a gente estar desenvolvendo uma cultura diferente, uma cultura de paz. Então, como a gente tem esse contato com pessoas vindo de fora, com outras culturas, isso gera um impacto em todos os meus conceitos, em todos os meus modelos que eu tenho internamente. E eu posso reagir a isso de uma forma pacífica ou de uma forma mais violenta, de uma forma mais preconceituosa. Então, essa relação com outras culturas que essas pessoas estão trazendo para a gente, ele gera esse processo de despertamento que vai provocar na gente, de certa forma, uma reelaboração desses preconceitos que a gente tem. Se a gente lidar com isso de uma forma pacífica, nós estamos promovendo a nossa cultura de paz interna. A gente, desenvolvendo a nossa cultura de paz interna, a gente espraia isso no nosso derredor, criando uma cultura de paz coletiva. Maria, você que trabalha mais com o pessoal que já vem de fora, existem casos de violência envolvendo eles ou da relação deles com a criminalidade de alguma coisa? Existe. E nós tivemos, em São Paulo, nós tivemos casos de estupro de brasileiros estuprando mulheres muçulmanas. Nós tivemos muitos casos de roubo. Porque eles acabam ficando expostos à nossa própria violência, à violência que todos os brasileiros estão expostos. A mesma coisa. e, às vezes, em alguns aspectos, o aspecto religioso aumenta essa violência. E esse, eu acho que é um, nesse caso que ele está falando da cultura de paz, eu acho que isso é uma coisa que vai ter que ser incentivada daqui para frente de uma forma muito ampla, porque nós dizemos que vivemos num mundo globalizado, que não existem fronteiras, não. Elas existem e existem sim. E essa movimentação de pessoas agora no mundo, por diversas razões, ela vai se intensificar. E as pessoas vão ter que se acostumar com pessoas de outros lugares, com outras culturas, com outras línguas, com outros hábitos. Esse trânsito vai ser muito maior agora. Então, eu acho que agora é o momento de realmente ser globalizado. Então, se nós somos globalizados, nós somos uma humanidade só, com seus aspectos diferentes, mas que precisam ser integrados realmente nessa relação mais íntima que vai começar a haver agora. Porque a gente tem uma globalização na tecnologia, na economia, mas a globalização no sentido da movimentação de população é uma coisa que precisa ser começada a haver agora, precisa se tomar conta disso agora, que é um problema para o futuro. Então, antes que se torne um grande problema, eu acho que ele tem que ser visto através dessa cultura de paz que é muito abrangente, que não é só um bom relacionamento de educação entre as pessoas, envolve coisas muito mais profundas, uma aceitação muito mais profunda e que vai ter que ser posta em prática realmente a partir de agora. Porque essa movimentação vai acontecer com mais pessoas chegando, o Brasil é um local muito atrativo, eles pretendem vir para cá, é um refúgio para eles seguro, o Brasil tem problemas brasileiros para resolver, principalmente agora, nesse momento, nós temos os nossos problemas e eles vão ter que ser integrados mesmo dentro desses problemas. Então, eu acho que essa cultura de paz abrangente, globalizada, eu acho que ela precisa ser trabalhada, muito trabalhada, em escolas, em comunidades, em instituições, através de programas de televisão, essa informação tem que ir chegando para que a gente possa realmente ter um convívio pacífico, mesmo com as diferenças que vão se acentuar cada vez mais, porque cada vez vai chegar povos mais diferentes aqui. Lino, a gente já está encerrando, você quer concluir alguma coisa, deixar algum recado? Eu queria dizer, relembrar que o brasileiro é um povo muito acolhedor e ele tem um papel, eu entendo, um papel até espiritual na humanidade, bastante relevante. E nós estamos enfrentando essas situações diante dessa missão, se a gente pode chamar assim, mundial. E essa questão do imigrante, dos refugiados, faz parte desse processo. então eu acho que a gente tem as nossas dificuldades de adaptação, de acolhimento, mas eu acho que a gente tem o principal, que é essa natureza nossa, essa cultura nossa de acolhimento. Então isso é extremamente importante, que deve ser valorizado e deve ser desenvolvido. E tenho certeza que a gente vai fazer um bom trabalho também nesse aspecto de acolhimento aos migrantes e em específico aos refugiados. Maria? Eu gostaria de falar como muçulmana, para a população procurar entender melhor o que é o Islã, procurar saber melhor o que é. Nem toda mulher coberta é uma mulher bomba. Isso é uma minoria. É uma civilização, é uma cultura ainda bem desconhecida no Brasil. Então eu gostaria que as pessoas procurassem conhecer, procurassem entender como a coisa funciona e saber distinguir bem o homem, o ser humano, do muçulmano. Tá, Jóia. Muito obrigado, Lino. Muito obrigado, Maria. Obrigado a vocês. Esse foi o Ponto de Vista que falou sobre a situação de refugiados e imigrantes aqui no Brasil e principalmente em Campinas. Até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.